Olá pessoal, tudo bem? Hoje a faxina vai ser aqui no quarto do meu filho. Eu vou dar uma boa limpeza por aqui. Uma faxina pesada eu já dei um tempinho atrás, então hoje eu só vou manter e limpar algumas coisas que eu preciso limpar. Eu vou começar limpando aí esses nichos. Tem umas 20 dias mais ou menos eu lavei eles com sabão de coco. Então eles estão super limpinhos. Esse raque que fica aí, as coisas dele, CD, essas coisas, eu também tirei tudo, todos os CDs, limpei um por um. E de forma que eu não preciso, só vou tirar o pó assim por cima. Primeiro eu passei o sequito antes de passar essa noviça, para tirar bastante a poeira. A roupa de cama também eu troquei esses dias, então não faz sentido eu trocar. Dá para aguentar um pouquinho mais. E aí agora eu estou terminando de passar a noviça. Eu gosto muito de deixar o quarto arejado, deixar a janela aberta, entrando um pouquinho de sol. E aí são as coisinhas dele, o livro. Tudo limpinho por aqui. Estava muito fácil de limpar, porque não é que eu, assim, que estivesse limpo. Eu não estou limpando nada que estivesse limpo. Mas eu estava precisando tirar poeira, mas já teve dias piores, que eu deixei acumular bastante a sujeira. Mas olha, passei o sequito, depois eu passei aquela noviça. Essa cera brava está dando certo, porque ela está super brilhosa. Eu vou mostrar para vocês qual é a cera. Há uns 15 dias atrás eu tirei todos esses CDs, limpei tudo. Então hoje foi só passar um paninho por cima, não precisava tirar. Tem aqui o livro que meu filho gosta de ler. Meu filho é bastante religioso. Ele gosta de ir à missa, gosta de ler. Então, esse solzinho aqui, entrando na cama dele, eu vou deixar um pouquinho. Aí quando for mais tarde eu fecho. E pronto. Olha, tudo limpinho. Finalmente chegou o dia. Vou lavar todos esses vidros, gente. Vou lavar tudo. Jogar água. Não sei se vocês conseguem ver, mas a sujeira está grande. O vidro está muito, olha, muito sujo. Está vendo? Hoje eu vou pegar firme aqui na minha varanda. E aí E aí E aí E aí E aí Música Quero mostrar para vocês as manchas que ficam. Eu lavei com sabão em pó, para tirar bastante a sujeira. Mas aí, por mais que você jogue água, olha as manchas que ficam. Sempre essas manchas não tem jeito. Então, para eliminar essas manchas, eu vou usar essa misturinha, limpa vidros. E aí, eu vou passar com pano limpo e vocês vão ver o resultado aí. Olha como ficaram os vidros. Super limpinho, sem mancha nenhuma. Tirou toda aquela mancha. Foi difícil. Deu trabalho para limpar esses vidros, porque eles estavam muito, muito sujos. Mas olha aí, ficou do jeitinho que eu queria. E para manutenção agora dos vidros, eu só uso essa misturinha e vai limpar e vai ficar plim. Música 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 Eu vou cuidar agora da minha plantinha, porque eu estou achando que ela está com pouca terra e eu tenho um pouquinho de terra em outros vasos que eu quero guardar e aí eu vou completar. Essa planta é de boia, eu já falei para vocês, já mostrei. Olha só como ela está bonita, né? E a minha mãe disse que a de boia não gosta de ficar direto no sol, ela gosta de claridade, então ela é boa mesmo para ficar em casa, dentro de apartamento. E aí eu vou encher um pouquinho de terra, vou mostrar aqui para vocês. Está vendo? Porque esse era um vaso que eu tinha uma de boia também. E aí quando eu comprei, eu comprei nesse vasinho e aí só coloquei aqui dentro. Então eu vou tirar e vou encher um pouquinho de... Colocar um pouquinho mais de areia, sabe? De terra. Para ver se ela está bonita, né? Nossa, gente! É meu xodó aqui. Está vendo? Olha, eu tenho esse pouquinho de terra que eu tinha colocado a minha hortinha aqui dentro. Só que aí a minha hortinha morreu. E aí agora, ó, eu vou jogar um pouquinho nela. Quem sabe dar uma melhorada, né? Olha, ela ficou mais cheinha. Aí agora eu vou colocar nesse vaso aqui de novo. E aí agora eu vou molhar. Vamos ver se ela vai ficar mais feliz, né? De repente ela cresce mais. Agora eu tenho essa pimenteira aqui, ó, que ela está toda seca. Está vendo? Ela secou toda. Eu vou tentar dar uma boa limpadinha nela e tentar salvar ela também, né? Uma seguidora me disse que está vendo essas sementinhas assim, morta, a gente abre. Ó, ela é cheia de semente, está vendo? E aí ela falou que é para jogar na terra que pega. Mas eu vou tirar esse excesso de folha morta, sabe? Eu adoro cuidar de planta, mas a gente que mora em apartamento, né? Tem uma... Tem uma certa limitação. A gente fica um pouco limitado, né? Porque falta espaço. A gente não tem espaço. Aí eu faço aqui na pia, depois eu limpo toda a pia, higienizo. Ó, está vendo? Aí aqui... Vou dar uma limpadinha. Vou ver se eu coloco mais um pouquinho de terra nela também, ó. Vamos ver daqui a alguns dias como ela vai estar, se ela vai florir ou não. Mas tadinha, ela está bem... Bem acabadinha, né? Está muito acabadinha. Agora eu vou molhar. E aí, às vezes, eu deixo ela um pouquinho no sol, lá na varanda. Eu não sei se é isso também, que ela não gosta. Mas pronto, ó. Já deixei ela um pouquinho mais livre para ela crescer. Eu gosto de deixar ela sempre aqui nesse cantinho, porque esse cantinho, ele não bate o sol, mas ele entra bastante claridade. Está vendo? O sol que bate é aqui. Aí eu deixo assim, sempre nesse cantinho, porque aí ela recebe a claridade. Vamos ver aí os próximos dias como ela vai reagir com essa terra nova. Espero que ela fique bem, bem bonita. Olha o sol que está batendo aqui. Eu lavei esse dredom, está vendo? Branco. E aí eu coloquei o meu varal e deixei aqui para ver se o sol seca. Com certeza vai secar. Ontem eu também lavei tapete, aí coloquei aqui, a tarde já estava seco. Mas aqui na casa, olha, eu já dei uma organizada aqui também. Passei pano, não mostrei para vocês, porque é aquela limpeza de sempre, né? Eu nunca piso de chinelo no meu tapete. Sempre deixo os chinelos, isso é um hábito que eu tenho, que todos têm aqui em casa. E aí, ó, troquei a toalha também da mesa, botei a minha pimenta, sempre gosto de deixar a toalha, porque assim, meu filho vem, chega e come, ele não forra nada, e aí ele já vai comendo no vidro mesmo, e aí acaba sujando, e aí eu tenho que arrumar. Ó, já são ali 15 para as 2 da tarde, e a casa já está toda limpinha. Agora eu vou tomar um banho, e vou almoçar, e nem vai dar para assistir o jornal, porque hoje eu terminei tarde, mas eu estou só o pó da rabiola. Eu estou saindo agora, estou indo na rua, e esse tripé, gente, que eu coloquei no celular, ele também balança. Eu fiz um vídeo de comprinhas de supermercado, então tinha horas que dependendo do lugar que eu passava, ele balançava, ele balançava. E eu já comprei vários. Tem uma seguidora que fez um comentário, falou assim, Val, fica a dica, tem que usar cinto. Aí eu, Oi, gente, como assim? Eu não ando, jamais, de carro sem cinto. O que acontece, eu vou explicar para você, é que aqui, ele fica apertando, aí eu faço assim, e aí às vezes eu tiro uma selfie, parece que eu não estou de cinto, mas eu estou, o cinto está aqui embaixo, está vendo? Ele está aqui, né? Por isso que eu faço isso, aí as pessoas acham que ainda coloca assim, fica a dica. Ai, meu Deus. Mas eu agradeço, viu, a preocupação de vocês. Vocês, é, estão tão certo mesmo. A gente tem que se alertar, né, uns aos outros. Eu estou indo agora lá na costureira, depois dessa... Depois dessa mini faxina, né, eu estava querendo demais lavar a minha sacada, como eu estava querendo lavar a minha sacada. Estava assim... Vou chegar bem para cá. Estava muito sujo os vidros, estavam sujos demais. E assim, eu meio que abandonei, porque sabe que... Com a labirintite, eu evitei fazer um bocado de coisa, sabe? E agora eu estou voltando a limpar a casa, assim, melhor, né? Então... Eu estou... E um frio, gente, um frio que vocês não têm noção do frio que está fazendo. É incrível. Um dia lindo de sol, mas aquele frio de doer, sabe? De dar preguiça, ó... Sabe aquela preguiça de sair da cama? Aquela vontade que te dá de falar assim, ai, eu não tenho nem vontade de sair da cama? Bem assim mesmo. Não sei o que está acontecendo aqui na rua, tem um monte de carro parado, estranho. E aí eu comecei... Eu comecei o meu dia tarde, mas apesar de tudo, eu consegui dar conta de organizar toda a casa. Tudo que eu queria fazer, eu fiz, né? E eu sou dessas, gente. Eu limpo a casa aos poucos. Aí eu vou pegando assim aos poucos, devagar. Senão você só faz faxina, né? Não faz outra coisa senão isso. Agora eu estou indo lá buscar umas roupas que eu comprei e preciso fazer bainha. Quando eu voltar em casa, eu vou mostrar, porque às vezes eu compro as roupas e saio usando, saio guardando e não mostro para vocês. Mas quando eu voltar em casa, eu mostro as roupinhas que eu comprei aí no final de semana que passou. Olha, eu comprei um macacão naquela loja, ó. Essa loja Zinzane, que eu sempre falo para vocês. E... É... Consegui fazer a barra. Depois eu mostro para vocês. Esse aqui é outro macacão também, mas eu comprei fora, quando eu fui para Orlando. e só hoje que eu consegui fazer bainha. Foi esse macacão aí que eu comprei na Zinzane. Ele está bem amassado, né? Porque veio da costureira, mas uma coisa que eu gostei bastante foi... É... ela eu também já mostrei no vídeo de comprinhas que eu fiz quando eu voltei de Orlando. Ele é bem larguinho aqui embaixo, ó. Eu vou deixar o link aí para vocês verem também. Esse aqui já é antigo. Outra peça que eu comprei também lá na Zinzane foi essa calça. Ela é tipo pescador também, sabe? Larguinha aqui embaixo. Eu achei ela muito fofa com estampado muito bonito. E aí eu comprei essa blusa também. Olha, ela tem umas preguinhas na gola. Também comprei para poder usar com essa calça que eu acho que vai ficar bem bonito também. Para o jantar eu vou fazer esse cupim. Ele já vem temperado, mas eu vou colocar um pouquinho mais de alho, né? Para dar aquele sabor. Bom, pede para a gente colocar ele enrolado no papel laminado. Só que eu não tenho papel laminado. Então, qual é a saída? Começar assando ele no forno numa temperatura baixa. E aqui ele é uma peça bem pequenininha. E aí eu vou salpicar um pouquinho de alho por cima. Porque eu não sou boba nem nada, né? Eu gosto de comida bem temperada. E aí vou colocar também um pouquinho de azeite. E vou deixar, vou levar no forno temperatura baixa por 40 minutos. Depois, mais 40 minutos, uma temperatura mais alta para poder assar. Eu vou usar esse azeite aqui, que é um azeite de alecrim. Condimento preparado, azeite de oliva. Ó, tá vendo o alecrim todo aqui por cima? Eu vou salpicar agora um pouquinho com esse azeite. prontinho. Olha, gente, em menos de... Deixa eu virar aqui assim. Deixa eu virar aqui assim, ó, para vocês verem. Em menos de uma hora e meia ficou pronto. Tá vendo, ó? Ficou bem assadinho. Tá um cheirinho delicioso. E para acompanhar esse cupim, eu fiz esse purê de mandioquinha, que é uma delícia. Cai muito bem com uma carninha assada. Ó, e sim, esse aqui é um pratinho de sobremesa, que eu coloquei, ó, bastante proteína. E não é um prato grande, não. É um pratinho de sobremesa. A gente precisa diminuir a quantidade. Então, esse vai ser meu jantar de hoje. Caminha ali me espera. eu já me preparei para dormir, vim me despedir de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 8 horas da manhã e eu te espero aqui no canal. Tchau, tchau!